A minha felicidade tem A pele tão macia E os olhos castanhos Num final de tarde de dezembro O sol bate em seu gosto Ó céus, ela é tão bela E o seu olhar se equipara Ao brilho das estrelas E seu sorriso é como uma constelação E da sua mão Quero seu amor O sol bate em seu gosto 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 Obrigado.